O ministro Sérgio Moro autorizou a prorrogação da Força Nacional de Segurança Pública no projeto Em Frente Brasil de combate à criminalidade violenta em cinco cidades brasileiras. Vamos então conversar sobre esse assunto com Márcia Fernandes, ela conta pra gente os detalhes. Bom dia, Márcia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, o ministro Sérgio Moro decidiu expandir e prorrogar o uso da Força Nacional de Segurança nos estados do Paraná, Pernambuco, Pará, Goiás e Espírito Santo dentro do projeto Em Frente Brasil de combate à criminalidade. As ações são concentradas principalmente nas regiões metropolitanas, nos municípios de Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Paulista, em Pernambuco, São José dos Pinhais, no Paraná e também Goiânia, que é a única capital que está, por enquanto, nesse projeto. A prorrogação se deve aos números. Para você ter uma ideia, Renata, para o pessoal de casa ter uma ideia, houve uma redução de mais de 37% no número de homicídios nessas regiões desde que o projeto começou. Bem, os militares, eles devem ficar mais 180 dias auxiliando as forças de segurança locais, até mais ou menos o dia 15 de agosto. E mudando de assunto, vamos falar agora sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Ele recebe hoje à tarde o ministro da Economia, Paulo Guedes. E na pauta está a reforma administrativa e também a reforma tributária. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o texto da reforma administrativa, ele deve ser encaminhado para o Congresso Nacional ainda nesta semana. E o governo já avisou que os servidores públicos que já são concursados, para eles nada muda. As regras devem mudar para quem fizer os próximos concursos aí, vão ter mudanças a partir dessa reforma administrativa. Já falando sobre a questão da tributária, o ministro da Economia sinalizou que essa reforma, ela deve ser enviada para o Congresso Nacional dentro de duas semanas. Renata? Tá certo, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.